Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Lenkai e estou aqui para mais uma aula. Hoje eu trouxe a introdução dedilhado da música Don't Cry, do Guns N' Roses. Então é um trechinho pequeno, apenas a introdução, mas que serve para você começar a entender como funciona o dedilhado, já para te ajudar a desenvolver isso também. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não vai perder nenhuma das minhas aulas. Também compartilhe esse vídeo com quem está aprendendo violão, seu amigo, sua amiga que gosta também de Guns N' Roses. Esse material está escrito em PDF e você pode baixar gratuitamente entrando no meu canal do Telegram. Basta vir aqui na descrição, seguir o passo a passo e baixar. Se você não conseguir ou tiver qualquer outra dúvida, pode utilizar o campo dos comentários aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá tocar essa música logo após a vinheta. Então começando aqui, o que a gente vai encontrar primeiramente? A gente vai encontrar o dedilhado. Normalmente o polegar vai ficar responsável pela sexta, quinta e quarta corda, indicador para a terceira, médio na segunda e anelar na primeira corda, tá? Dessa forma a gente vai posicionar a mão para tocar esse dedilhado. Então, sendo assim, vamos começar. Como vocês podem ver abaixo, nós temos a casa 3 aqui na sexta corda, que ela meio que é uma nota que antecede o próprio dedilhado. Ele meio que dá uma entrada para a música, sabe? Então você vai tocar essa terceira casa na sexta corda. Logo após esse dedo, você vai fazer o A menor, tá? Posicionando o primeiro dedo na primeira casa da segunda corda, segundo dedo na segunda casa da quarta corda e terceiro dedo na segunda casa da terceira corda. Com os dedos posicionados desse jeito, você vai tocar quinta, quarta, terceira. Depois, primeira, segunda e terceira corda. Lembrando que é naquela posição que eu falei dos dedos, tá? Então nós temos no início. Tem gente que às vezes costuma fazer o A menor aqui e colocar o quarto dedo aqui em cima para tocar aquela casa 3, tá? Pode ser assim também, se você achar difícil de trocar da casa 3 para o acorde, tá bom? Agora, continuando, nós vamos mudar para o Ré menor. E aí, para ficar mais fácil a transição, tem duas cordas soltas aqui na quarta corda. Então você vai tocar essas duas cordas soltas que dá tempo de mudar de um acorde para o outro. O Ré menor, você vai ter o primeiro dedo na primeira casa da primeira corda, segundo dedo na segunda casa da terceira corda e o terceiro dedo na terceira casa da segunda corda. Então você vai tocar duas vezes a quarta corda solta. Depois, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira. Indo para a próxima parte, nós vamos para o Sol maior. Mas antes disso, tem que tocar a quinta corda solta. Para o Sol maior, nós vamos ter o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda, segundo dedo na terceira casa da sexta corda, o terceiro dedo na terceira casa da segunda corda e o quarto dedo na terceira casa da primeira corda. Nós vamos tocar sexta, quinta, quarta e terceira. Você vai pular a segunda corda e depois tocar a primeira, segunda e terceira. Então vai ficar... Lembrando que essa quinta corda solta, ela ajuda na transição entre os acordes. Então fica um pouco mais fácil de trocar de acorde para você conseguir executar direitinho. A próxima parte também vai ter uma corda solta, que é a quinta solta. E agora nós vamos fazer a seguinte posição. Você vai posicionar como se fosse o Dó maior. Então você pode fazer o acorde de Dó maior aqui mesmo. Ou então, só colocar os dedos que a gente vai utilizar. Que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Que seria o segundo dedo aqui na terceira casa da quinta corda, o primeiro dedo na segunda casa da quarta corda. E aí você vai trocar a quinta, a quarta e a terceira corda. Vamos mudar os dedos agora, para ficar apenas com o primeiro dedo na segunda casa da quinta corda. E toca de novo as mesmas três cordas aqui. Quinta, quarta e terceira. Agora você vai tocar tudo na quinta corda. Casa três, casa dois e corda solta. Terminando essa parte, você vai emendar voltando na música com o Lá menor de novo. O Ré menor também. Agora vai ter uma pequena mudança. Vai parar aqui na terceira corda. Nós não vamos precisar tocar primeira, segunda e terceira como na vez anterior. Aqui vai parar e vai fazer o seguinte. Na sexta corda, você vai tocar a casa dois, três e quatro. Em seguida, você vai tocar embaixo a quinta e quarta corda juntas. Pode puxar com esses dois dedos ou com esses dois dedos. Você escolhe. E com um dedo apertando a segunda casa da quarta corda. Ou seja, quinta corda solta, quarta corda na segunda casa. Tudo junto. Então vai ficar assim. E aqui encerra a introdução. Boa parte dessa introdução é repetida durante o verso, quando começa a cantar a música. Mas é basicamente esse dedilhado aqui que eu gostaria de passar pra vocês. Cada parte que eu separei, é importante você dar uma olhada separadamente, né? Também. Uma de cada vez. Treine uma de cada vez. Depois tente juntar aos poucos uma parte com a outra, para no fim conseguir tocar tudo junto. Se você conseguir, tente tocar junto comigo lá no começo do vídeo, tá? Depois comente aqui abaixo o que você achou. Então muito obrigado a você que ficou até aqui. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!